Olá, Cráudia! Como que você vai? Olha, eu sei que esse cabelo vai muito bem. Tá vendo esse cabelo aí, gente? Esse cabelo era loiro, fundo 9, e aí ela queria essa morena iluminada solar, né? Com esses fios, com esse fundo, com essa cor maravilhosa. Fiz tudo isso pra mostrar pra vocês como que fica lindo esse cabelo quando ele sai do loiro pra deixar ele assim. Olha a frente dele, como é que lindo que tá. E eu vou ensinar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, ou melhor, quase tudo, pra não ficar tão longo. E eu quero a participação de vocês, se vocês querem ver a versão dele completa, tá? Porque olha que lindo. E eu vou mostrar pra vocês como que tava o cabelo no antes, tá? Pra vocês poderem ver o que nós fizemos. Olha aí, ó. Tá vendo? Raiz grande e loiro. Quer ver comigo? Então vem junto. Mas se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que ele é super, hiper, mega importante pra continuarmos trazendo pra vocês as novidades aqui. E deixe também nos comentários a sua cidade, de onde você chegou, aonde tá vendo esse vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto